Deixa eu dar o... Muito bem, aqui atrás vocês estão vendo aqui o Vovô e o Onofre e a produção de abóbora aqui é acentuada e abóbora aqui de primeira qualidade, abóbora boa, gostosa Abóbora baiana produção do Onofre Caetano, ele que é o produtor agora vai passar por pé de abóbora menina Vovô está aqui fazendo os comentários, procurando abóbora menina demais, Júnior, Marquinhos, dá um pega ali se olhar ali vocês vão ver o machiste lá embaixo também é uma iguaria goiânia de primeira qualidade filmou? aqui para mim então viram o machiste? isso é uma iguaria goiana de primeira qualidade é um legume muito rico em fibras e algumas proteínas mas excelente muito bom a produção de carneiros cabritos que é muito bom também a carne deles de dois em dois meses vai um para panela aqui como vocês estão vendo são animais geneticamente modificados para ter uma qualidade de carne excelente é uma carne magra muito rica em proteínas e sem gorduras saturadas esse pretinho aqui é o pai de todos dali sai o dali sai o sai o o gene que que tira a mão aqui da vantazinha o gene que fornece toda a genética senhoras e senhores vamo que vem comigo foi tudo isso